A quarta temporada de Westworld vai valer o seu tempo? A primeira temporada dessa série é de longe uma das melhores coisas que eu já vi na televisão. A segunda temporada, apesar de ter alguns furos, ainda mantém a excelência. Já na terceira temporada ele está com f*** e a série se joga a ladeira abaixo. 80% dos personagens foram só jogados ali sem propósito, e os que realmente tinham uma trama foram diminuídos drasticamente pra virar caricaturas de si mesmo. Como a própria Maeve, que era a melhor personagem da série, e teve uma história muito tosca nessa temporada. Mas mesmo assim, a temporada acabou com vários ganchos a serem desenvolvidos na série. Com a Charlotte barra Dolores montando seu exército de anfitriões pra lutar contra os humanos, e a Maeve se unindo ao Caleb pra continuar a rebelião que ele havia começado com a Dolores. Como não foi anunciado que essa temporada vai ser a última, o palpite é que a série sofre um certo reboot e mude o jeito que conta a sua história. Talvez pra um estilo mais Mad Max ou coisa do tipo, um mais ação e uma trama não tão elaborada. Seria até melhor pra série, já que o estilo anterior era algo que eles não estavam mais conseguindo sustentar. A quarta temporada de Westworld chegou no dia 26 de junho na HBO Max. E você, vai assistir ou vai deixar passar?